O dano do W do Ramos é o dano da passiva dele, que é 15 mais 15% da armadura, mais o dano da Tormail, nossa senhora, eles vão precisar nerfar isso, eu acho O pior que eu acho que o melhor item pra se fazer quando tem Ramos no outro lado é limite da razão pra D-Carry, de verdade Dá dano mágico, dá MR, todo dano que o Ramos dá é mágico, todo, 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 e ele não faz penetração mágica Tem que matar a Lila, pior que eu queria jogar de Fizz, mas já não tem como jogar de Fizz né Vai em frente B negativo, você faz o meu tipo Eu já ganhava mais vida do que isso, pra mim a tristeza tem que fazer bota de MR nesse jogo Essa skin é relativamente velha e é uma das mais bonitas do jogo na minha opinião, envelheceu muito bem Quem me empurrou? Vocês viram que eu fui empurrado? Hum, trolei hein Ninguém vai morrer Certo Oh A gente pode fazer lacre Mas eu não acho que ela vai continuar fazendo a D, acho que isso aqui vira P, não? Catarinas adoram fazer Snatcher, começa a D e faz Snatcher Bom, forcei pra não ser quadra kill da Katarina Lembram quando tinha A runa que aumentava A duração dos buffs? Ah, essa piranha dá corta cura na ult dela Ah não, não quero mais Não gosto de jogar sem ignite de Vlad, cara Peguei gold pensando na mobilidade do time deles Mas eu não gosto de jogar de Vlad Vou tentar chegar ali Bom, penta kill da Katarina Pois é, saiu com 1 de vida Ele flechou minha ult, cara Foi um luck, foi um luck Quando sai com 1 de HP é um luck Quando sai com 1 de HP é um luck Não tem jeito 1 é automaticamente um luck Vou ajudar porque dá 100 reais, cara Uh, mais 100 Oxe Vai top Maluco, moleque Do nada vai top Eu hein Eu acho que tem 2 gostos Ah, senhor Como é que chega tanta gente, né? Que loucura Eu tô querendo fazer isso aqui, sabia? Acho que protobelt é melhor Mas eu tô querendo fazer isso aqui Ah, meu Deus Claro Perdão Quem tá ali aqui, mano Ah, ele não conseguiu voltar por causa da Soraka Como é que esse povo fida tanto, cara? Ó, vamos pensar pelo lado bom Bom, se a gente virar o jogo e começar a ganhar A gente faz 4 dragões de fogo e ganha o jogo Só precisa começar a ganhar A gente tem 3 gostos desse jogo Eu falei que a gente tinha 2, mas a gente tem 3 A gente tem 2, mas a gente tem 2 Ah, peguei mesmo Pegou todas as kills do fight Cara, o Ghost só acabou agora É muito tosco Estendeu 5 vezes, né? Durou 30, 40 segundos Hum, chato Ah, ele morreu, ok Que bom que o Carry tá lá no bot Void Zonias, é isso É 100% culpa do Singed, by the way Ele fez os golems que eu precisava pra pegar meu Abaddon Cara, eles tão fazendo o Baron sem a Thalias Nossa, aqui é carinho burro, mano Ah, ele joga bem, mas ele foi muito burro ali A Thalias saiu pra matar a Anila Eles não tinham smite no Baron Tem que ir devagar aqui Não era pra esperar sua ult, não? Carry Pô, dá pra fazer meijai aqui, hein? Eu joguei mal essa fight Dava pra ter matado 3 pessoas Se eu tivesse usado E antes do W E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu? Ace Que iranha, cara. Não botei fé nesses ônibus. Devia ter apertado o tab. Devia ter apertado o tab. Não, espera. Pra quê? Pra quê? É muito burro, cara. Nossa senhora. Enrique que é burra, né? Nossa senhora. Não tem o que fazer quando é burro. Simplesmente não tem. Ah, tá ali, é muito boa. A gente é simplesmente burra. Esse Cingad já é burro. Nesse TP aqui que ele deu e conseguiu morrer. E agora? O burrice não tem muito o que fazer, cara. Ah, eu não quero os ônibus. Tô rara. Ah, muito difícil. Cara, o Yone me deu dois auto-ataques que minha vida foi inteira embora. Não sei o que pensar sobre. Verdade, não sei. Eu já tô... Eu quero comprar meus ônibus de volta. Já não vai ter como fightar direito porque eu tô sem flash, né? Então, sei lá. Eu não gosto de olhar pro meu chat e ter pessoas questionando sobre a qualidade do meu chat. Então... Infelizmente, todos pagarão pelo crime. Pro bem ou pro mal. Eu não ligo o que tem que estar certo ou errado. Serão todos banidos. Que isso? Escavalo? Tem esse cavalo? É a Leona. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri